sente o dedo do like pessoal gente estamos hoje gravando a feira de sexta-feira aqui do nosso querido bairro camilópolis olha aqui a feira daqui a pouco está lá embaixo mostrando os preços aqui as coisas e os produtos né para você ter uma diferença de preço eu vejo que lá o campo sales lá em Pernambuco tem um preço aqui em São Paulo é outro preço vamos começar aqui pessoal com a mandioca uma macaxeira essa aqui minha amiga essa cozinha que fica que nem uma papinha é isso é isso mesmo é isso aí olha aí pessoal essa mandioca aqui na verdade fala de macaxeira né é também mas a mandioca mesmo galera ninguém pode nem pensar de comer viu se comer você morre minha amiga e tá quanto a mandioca a macaxeira esse pacote aqui tá 5 reais 5 reais olha aí gente que da hora meu e quer comprar uma macaxeirinha boa fala com quem como é teu nome com a Nájila olha fala com a Nájila aqui gente olha aí tá vendedora nata aqui viu direto da feira do camilópolis é uai e nós vamos mostrando aqui na Nájila vamos mostrando aqui a feira tá obrigado aí espero que você veja esse vídeo no próximo que vai entrar amanhã e tamo junto tá e é isso aí pessoal macaxeira boa aqui com a Nájila aqui bem no comecinho da feira de sexta-feira de camilópolis é isso aí feira do camilópolis manda abraço para os inscritos aqui do canal um abraço aí para todos os inscritos do canal olha aí tchau Nájila obrigado é isso aí pessoal vamos continuando aqui a nossa feira de sexta-feira né mostrando um pouco que aqui é o pessoal que arruma a panela pessoal viu que arruma na hora a sua panela viu traz para cá que o pessoal já arruma aqui na mesma hora né minha amiga é isso mesmo não tá bom quase tudo é isso aí mas a panela de pressão dá para arrumar na hora né e aqui tem de tudo é isso aí ó e aqui tem de tudo pessoal vem aqui já compra sua mangueira de bujão logo no começo da feira que eles estão aqui viu e já vai sentando no like não esquece de sentar o dedo no like sem medo o patrão já tá começando a montar aqui né patrão é isso aí aqui também ou meu amigo aqui também tá começando a montar aqui também você tá bom então é isso aí meu irmão aqui é o lugar na meia barata é isso e esse para mim é barato a gente vem aqui no começo da feira viu e o pastel tá ali já viu que é só do pastel já tá pegado ali também bom dia bom dia bom dia e o pastel tá a partir de quanto minha amiga a partir de 10 a já como pastelzinho aqui ó no começo da feira viu gente o caldo de cana tá por aqui também bom dia chefe bom dia olha aqui pessoal aqui para vocês a partir de 5 reais já tomou caldinha aqui né chefe é talvez com 5 realzinho aqui ó toma estamos segurando aí o que dá né tá difícil é verdade eu tô gravando aqui para o canal do youtube o vídeo que eu tenho um canal no youtube a gente grava as feiras também entendeu depois entra lá canal são paulo no ar no youtube quando você só te deu um cartão na época já não talvez não talvez não mas tá lá tá e o caldo de cana do cara tem até com limão né gente né chefe é que o limão tem aqui com maracujá né em abacaxi porque eu sou lá do norte de alagoas lá não tem esse negócio é só o caldo de cana mesmo é puro mesmo sabe aqui em são paulo que eu vi que o pessoal coloca maracujá é maracujá coloca gente um pouco de coisa assim é turbinada aqui o caldo de cana né beleza então comprei um caldo de cana é só falar com chefe o botão não chefe é céu o céu então chegou aqui ó conta essa fera aqui ó e compra aquele melhor caldo de cana aqui na rua bovisse não é isso isso tamo aí para atender né beleza obrigado meu irmão e depois entrar no canal são paulo no ar no youtube são paulo no ar no ar é fechou fechou nós vai ver e aqui pessoal continuamos aqui a feira de sexta-feira viu galera tá montando aqui ea patrão tá tudo montando aqui os brinquedinho aqui meu amigo você encontra até ó até escorredor de prato bom dia patrão tudo bem olha aqui pessoal aqui é pra você fazer tapioca você quer fazer uma tapioquinha boa e aqui ó onde que tá a panela de tapioca mulher 60 reais a grande ou pequena a grande é pequena a grande não é panela de tapioca não né então galera ah é verdade então galera chegou aqui na banca você já encontra até panela de tapioca viu obrigado que foi agora e o marcelão tá ali pegado já na negociação olha dona beatriz aqui ó tudo bem dona beatriz tudo bem deve deve ser veterana do bairro aqui já viu eu moro aqui quantos anos já tem eu sim 80 já não fala bastante passa sair já mais mais noventa e cinco anos eu vou fazer noventa e seis noventa e cinco anos e tá aí ó tá fazendo feira é impressionante viu bicho eu fiquei impressionante agora viu eu preciso comer bem comprar as coisas porque a gente tem que tá dando olha tem essa ajuda aqui que ajuda bastante mas que legal que legal viu tudo bom pra senhora viu dona beatriz essa aqui não ajuda pra gente é protege quando cair e o marcelão e o alho tá quanto marcelão dezão dezão você leva um pacote de alho entra no canal do youtube depois lá de são paulo no ar tá canal no youtube são paulo no ar esse vídeo vai amanhã isso aqui já vai amanhã isso aqui já para o ar pronto falou marcelão é nós falar pra você viu noventa e cinco anos irmão não é qualquer um não viu com noventa e cinco anos olha ele aí ó olha ele aí bom dia bom dia deixa eu te perguntar eu sei que é o repórter essa é onde que tá o antônio leite já foi enterrado é vai ser três horas da tarde começa a três horas o velório lá na câmara e vai até amanhã às oito da manhã ele vai a noite toda o velório lá então vai ser enterrado amanhã também mas tá na câmara vai chegar às três horas da tarde eu não sei se vai ser aqui no caminho lopes falar a verdade mas você vai ser no outro vila pires porque já morava pra lá né no vila pires é beleza e o louco tá lá ainda tá nada outra coisa que eu ia te perguntar como é que faz para denunciar um barulho no bar lá como é que faz depois a gente conversa porque o bar vai até duas horas da madrugada e o cara a gente reclama com ele não eu vou melhorar vou melhorar até duas horas depois a gente fala tá bom falou então eu vou na tua casa fala patrão ó o patrão aqui tá pegado na negociação tudo bem patrão faz tempo não vem aqui né no gravo você é o cara que realmente esse cara é um dos repórter aqui comunitário promotor de vendas de alimentos para receber ao ar livre olha aí ó e contar limão o mamão cara hoje o mamão oito reais apenas é essa é diretamente da bahia para a sua casa olha aí gente que ficou pau limão bom você vem com a banca e mamão mamão aqui na barraca do japonês olha a barraca do japonês você encontra tudo isso aqui pessoal eu vou até fazer uma panorâmica aqui o mais barato esqueci o teu nome juliano é o juliano é o juliano faz tempo que eu não venho aqui gravado na feira mais barato mais prático o preço baixo perto da sua casa olha aí bicho esse cara vai ser contratado pelo canal não tem jeito o juliano e tudo isso já viu já o canal do youtube já entrou lá eu sei você se acompanha lá nem acompanha obrigado acompanha esse vídeo que vai sair amanhã no youtube tá bom beleza já pode contar com meu like lá e minha divulgação aí sim esse é o juliano topado aprovado falou juliano falou meu amigo foi de bom valeu então pessoal aqui a barraca do japonês aqui é topado bicho é a barraca completa aqui viu o cara que tem até maracujá no já tem uma poupinha do maracujá gente então você não precisa você nem se preocupar de descascar o maracujá aqui mesmo já disse que já está descascado e aí patrão você tá bom só alegria aí e a laranja está quanto tá seis a dúzia olha aí gente é só na barra do japonês mesmo que tem isso viu na barra do japonês isso é os caras e você patrão tá bom beleza beleza baratinho esse aqui é o famoso aqui de santandré esse aqui todo mundo já conhece beleza nós tamo junto aí cara tamo junto abraço pessoal do canal do youtube né vai passar vai passar amanhã esse vídeo no youtube canal são paulo no ar entra lá depois você vai sair no canal do youtube fechou estamos juntos fechou e essas bacias de mamãe aí tá barato 2 reais a bacia 2 reais a bacia dessa manga olha a lava da manga 2 reais vale a pena viu falou meu irmão tudo de bom pra você viu essa é a feira de sexta-feira galera a turma aqui tá bom dia meu garoto a turma aqui já tá montando olha aí ó a turma aqui já tá montando já as barra aqui tá bom mulher hoje tá olha filma aqui ó abacaxi cortado na hora descascado na hora e cortado e a bacia tá quanto mulher a bacia ó oscilou o abacaxi tá na promoção sabe quanto 15 reais mas pra você é 10 olha aí gente olha a bacia tá 10 real 10 reais pra você olha aí ó olha lá coisa aqui ó olha aqui gente olha lá pra de bacia de abacaxi meu irmão e eu vou falar pra você vale a pena já comprar cortadinha assim né eu vou chegar e comer você garanta que não estraga é só chegar e mandar no busto com farinha né eu gosto de vergonha viu hoje em dia a mulher daqui é tudo facilidade é verdade e a bacia dessa vez de pêssego preço tá 10 reais aí pessoal 10 a baciona de pêssego também não tá nem 10 reais caramba cara agora promoção do dia é essa feira molinha aqui ó william vamos olhar a feira william uma bacia 6,2,10 isso aí que todo mundo leva meu amigo olha lá para a bacia de pêra gente essa terra é nem pro lado mesmo meu deus duas por 10 e a pitaia duas por 10 a pitaia a pitaia aí rapaz ela corrigiu mesmo você sabe essa pitaia a pitaia a pitaia ela tá dela aqui em São Paulo mesmo é né porque corrigiu o cérebro da pitaia né agora é a época e quem come ela sabe que retarda o retarda o que? o envelhecimento é isso aí e é bom porque tem diabetes também a pitaia olha então pessoal ela tem doze benefícios doze? doze benefícios triclicerios colesterol é para quem tem diabetes são doze benefícios caramba moxa e controla a pressão que ela é fruta suculenta ou seja é uma santa fruta então é isso? e como é o nome da barraca aqui? Santa Luzia barraca Santa Luzia meu irmão você vem aqui na feira de sexta-feira e já vem aqui ó se curar tô comendo que você saia todo dia porque por isso que tá mais novo mesmo porque antigamente você era um pouco mais velho mesmo é agora eu vi eu tô vendo que você tava jovem já viu? só o cabelo que eu tatinei na semana que vem vai tá mais preto porque eles são prontos tchau gente falou pessoal obrigado e aí vamos continuando aqui a feira pessoal batendo essa prosa com essa galera bom trabalho turma continuando aqui a feira de sexta-feira e aqui o pessoal que é o produtor o próprio produtor viu? bom dia chefe tudo bom? e o quiaba como é que tá o preço do quiaba aqui chefe? olha o quiaba aqui gente isso com franguinho caipira é bom demais né gente? é o quiaba com franguinho caipira vocês que planta né? cadê aquele cara aí? é aquele cabra ele mesmo vem com o irmão dele é eu comprei até um negócio aqui um dia e esqueci na banca e eles me procuraram olha pessoal isso aqui ó abóbora 4 reais e o quiaba tá quanto patrão? um pacotinho né? tá 10 o quilo é 10 o quilo? 10 o quilo o pacote é 3 e é vocês mesmo que planta né? a maioria das coisas aqui não? é só isso aqui que não né? mas o resto você se cultiva lá em Ribeirão Pires não? é montinho das cruzes olha aí pessoal o pessoal mesmo que cultiva isso aqui é legal demais viu? eu tô gravando esse vídeo que vai pro canal do youtube canal São Paulo no ar se vocês quiserem entrar no canal depois aí entra no youtube canal São Paulo no ar é um canal que tem um logotipo preto que vai amanhã pro youtube e a gente tá mostrando aqui as feiras toda vez quando eu gravo as feiras aqui tô mostrando hoje a feira de sexta-feira do nosso bairro beleza? beleza obrigado patrão continuamos aqui gente mostrando um pouco aqui isso aqui é eles mesmo que planta pessoal ó 4 reais é alface direto aqui da roça né? sem agotróxico agotróxico como é chama gente aí? sem vendendo vamos ir assim né? e vamos continuando aqui a feira aqui ó paninho de prato já tá aqui né patrão? quanto tá o pano de prato patrão? 3 olha aí gente 4 4 panos você só vai pagar 13 reais e vamos continuar aqui gente agora tem aqui sabe o que gente? as plantas né? as plantas tem aqui hoje também na feira de sexta-feira olha aí ó planta bonita cara você fazer o seu jardim bom dia patrão você tá bom? olha aqui gente bom dia pra você também quer fazer sua rotinha suas plantar suas as suas as suas plantas medicinais vem aqui na barraca aqui do meu amigo como é que é o meu amigo? aqui é camiló não mas a barraca aqui tem o nome? é a barraca de flores banda de flores do? do Flávio do Flávio você vai fazer a tua plantação ainda hoje né? com certeza Flávio estamos aí estamos gravando pro canal do youtube lá viu? beleza amigão não sei se você já tá lá no canal eu tinha deixado um cartãozinho se foi com a tua filha ou foi com a sua eu acho que não foi comigo não tinha uma mocinha um tempo aqui eu deixei não sei se foi outra pessoa que tava aqui acho que vai ver uns dias comigo mesmo meu irmão meu sobrinho é acho que é um sobrinho que tava aqui já tinha um cartão lá do canal São Paulo no ar no youtube São Paulo no ar é youtube vai amanhã pro ar esse vídeo não 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 vou seguir lá segue lá mano tô mostrando aqui um pouquinho o que nós temos nas nossas feiras aqui né? beleza Flávio obrigado aí meu irmão tudo de bom viu pessoal obrigado é isso aí pessoal tem até coqueiro aqui ó você compra esse coqueirinho aqui ó já aproveita e já planta aí no seu quintal esse aqui é muito bom é arruda se eu não me engano é arruda onde tá o pé de arruda Flávio? isso quantos que tá? 8 reais 8 reais um pé de arruda bicho vamos que vamos Flávio comente cara e vamos seguindo aí pessoal metendo no dedo um like aí viu aí sim aí é aí é sabe trabalhar viu e aqui é aqui é a barraca do meu amigo esquece o nome do meu amigo lá direto cara o que é meu nome do cara lá esquece direto oi? como é o nome dele lá que eu esqueço lá o Lisando Lisando aqui é a barraca do Lisando cara você chegou na feira de sexta-feira pode vir pode vir que tem até ovo caipira aqui entende Lisando? tem ovo caipira e ovo de pata tem mesmo ovo de pata? tem olha ele aí pendurado aí aqui ó você é a primeira pessoa que fala ovo de pata porque normalmente a pessoa fala ovo de pato né? pato é mas pato dá ovo pô você falou a coisa certa pata é pata e quanto que tá esse ovo de pata? é três né? é é cada um é cinco reais olha aí gente tem de unidade ah tem de e a carteira de ovo por trinta o zoião tá quanto? mais em conta é vinte olha aí o preço tá acessível o ovo tá subindo um pouquinho mas é a nossa picanha com casquinha mas aqui pessoal tem a partir de oito reais é o que? a dúzia? a dúzia quinze ovos dez olha aí ó e o Lisandro tá aqui esse caboclo aqui gente fina demais é nóis é nóis é nóis vem pro Camilopes vem aí ó ô Lisandro esse vídeo vai amanhã pro canal do Youtube lá do São Paulo no ar entra lá amanhã eu tenho eu tô lá pô tá? entra lá amanhã vai sair amanhã viu? tá ao vivo ou não? não não tô ao vivo não vai amanhã vai amanhã pro ar eu tenho São Paulo no ar né? é canal São Paulo no ar é eu tenho vai amanhã tá? beleza é nóis valeu gente olha aí ó e aqui tá o mineiro do queijo tá preparando hein? tá preparando o seu queijo aqui e gente vamos continuando aqui ó conversando com os amigos conversando com um conversando com o outro e vamos que vamos gente mostrando aqui um pouquinho da feira de sexta-feira bom dia bom dia bom dia aí meu irmão você tá bom? e aí Gu? e a feira hoje pessoal tá topada viu? só tá patando o pessoal né gente? tudo bem senhora? bom dia aqui já é quase o final da feira gente viu? feira de sexta-feira aqui no nosso bairro Camilobos é isso aí gente então por enquanto a feira já tá tranquila já mas daqui um tempo ele vai vai voltar não tinha como pegar outra bom dia, bom dia olha lá cadê essa banana gente? essa é a famosa banana da terra viu? a banana enche o bucho com uma banana dessa gente para a verdade caraca aqui a banana maçã doze reais doze e a banana prata tá esse preço doze reais doze reais mas é que eu queria da pequenininha uma menina é da pequena essa? é da pequena é a menorzinha que vem na caixa então me dá uma doze quanta banana, essa banana da terra? tá... quatro por cinco cada uma sairia quase dois reais entendi show de bola pessoal aí tá vendo? a lata de banana é uma banana em um almoço você vai querer pincar toda ou não? não eu quero uma beijinha vai dar uma beijinha e aqui é o franguinho pessoal franguinho fresco olha o frango fresco aqui ó vinte e dois e noventa é um quilo do frango fresco bom dia e aqui é a barraca do peixe para finalizar pessoal vamos finalizar aqui na barraca do peixe olha lá assadinha tudo bem patrão? bom dia olha pessoal até polvo tem aqui ó você quer fazer um prato diferente né? é só vim aqui com certeza o cara vai fazer um prato diferente camarão olha camarão desse aqui com uma coisinha gelada viu? vai bem camarão deve se expor aproximação? não olha o cação gente o cação tá fresquinho o cação tá branquinho quanto tá o cação patrão? o cação sai quarenta e oito meu patrão é isso aí vixi olha aí ó e essa piada? lá nós chamamos pilombeta lá no norte pilombeta? é lá nós chamamos pilombeta esse daí é manjuba é mas nós chamamos pilombeta essa é da água salgada é tá quanto pilombeta? a manjuba é trinta e quatro quilos obrigado bom dia bom dia boa semana meu patrão trinta e quatro é o quilo da manjuba tem bastante aí no quilo hein você que tá em Alagoas aí ó pode chamar pilombeta não vem quanto não assim da hora da hora tá limpa na hora poxa show de bola gente é isso aí galera então eu terminei uma feira aqui ó cheguei do outro lado da rua aqui vamos encerrar esse vídeo aqui mostrando a feira lógico lá o outro lado da feira tá bom pessoal um abraço pra vocês espero que vocês tenham gostado desse vídeo Deus abençoe a cada um de vocês fiquem todos com Deus aí até o próximo vídeo se Deus quiser